Está acontecendo no município de Iuna o Censo Agropecuário 2017. Ao meu lado está o secretário de Agricultura e Agronegócios do município, Robson Fardim Tristão, o Robinho, que nos fala a respeito desse censo e a importância, Robinho. A gente que está diretamente ligado à área agrícola, da política agrícola ao município, voltada a todo o nosso território municipal, é de extrema importância a realização desse censo. É um censo que é realizado de 10 em 10 anos, o último foi realizado em 2007. Então, assim, para a gente estar sempre atualizado em números atuais da agricultura em geral e também para a gente elaborar qualquer tipo de planejamento relacionado à política agrícola do nosso município. É extremamente importante a realização deles e os números que são levantados por eles. Então, assim, a gente está colhendo eles aqui na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, numa parceria com a Prefeitura, de estar ajudando eles com infraestrutura e tudo mais. E juntos aqui estamos fazendo, percorrendo o município e levantando isso da melhor forma possível. Preocupação também da divulgação do nome, da imagem dessas pessoas, para que sejam identificados e bem recebidos, né? É uma preocupação da gente, como estamos fazendo hoje aqui com a presidência de vocês, porque vão percorrer o município todo, em todas as extremidades. Então, que o pessoal, os moradores da zona rural, a gente possa fazer uma divulgação deles, quem é eles, da imagem deles, para que eles possam ser bem recebidos e que possam passar a eles a melhor informação possível. Que isso influencie diretamente nos dados depois que serão levantados e serão divulgados. Você destacou a questão de influenciar. E o que influencia para o município ser aí um trabalho bem realizado por esses recenseadores? Sim, isso aí é muito importante para a gente que está ligado diretamente. É a questão de área produtiva, área plantada, produtividade por hectare, áreas de diversas culturas. Então, assim, todo o planejamento nosso, todo o projeto que vai ser elaborado à medida de pequeno, médio e longo prazo, depende desses dados para que seja eficaz.